Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui. A Netflix tem uma dramédia francesa muito, mas muito simpática e sagaz, chamada Dix Pourcent. Não sei falar francês, mas o título é 10% porque é sobre uma agência de talentos. Então, são sobre agentes, empresários de artistas. E o cachê deles é 10%, daí o título. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo, a resenha da quarta temporada. E os britânicos decidiram fazer um remake desta série. E como eu gosto de humor britânico, geralmente é bem ácido, resolvi ver. Acabei não conseguindo não comparar. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Na verdade, eu vi para comparar, porque eu gosto muito da versão francesa. Primeiro ponto. A versão francesa conseguiu astros do porte da Isabelle Rupert, da Cécile de France, do Jean Reno, que se satirizavam, eles colocavam nos enredos, sim, que a Cécile de France estava velha demais para um papel, o Jean Reno vestido de Papai Noel, que é super... E os próprios artistas, os próprios astros franceses, tiravam sarro deles mesmos. Na versão britânica, que é praticamente uma cópia carbono, todos têm a filha que vai procurar o pai, tem a mulher que tem o cachorro, é tudo igualzinho, é uma cópia, sim. Os artistas, primeiro que eu não achei que os artistas que eles conseguiram na versão britânica têm o calibre dos artistas na versão francesa. Tudo bem, tem a Helena Bohan Carter, tem a Kelly MacDonald, que é do Line of Duty, tem um povo mais novo lá, tem aquela moça do Bridgerton, a Phoebe, não sei das quantas, mas eles não têm o calibre dos atores franceses, tá? E eles não tiram sarro dos atores, é tudo muito respeitoso, é tudo muito aguardo, quando você pega a versão francesa. Então, é uma Helena Bohan Carter respeitada, eles não tiram sarro da Helena Bohan Carter, que é uma coisa que eu esperava que fosse ter muito na versão inglesa, tá? Na versão britânica. Então, acho que a coisa mais interessante que tem, por exemplo, é um relacionamento, porque assim, tem uma hora que na versão francesa a agência de talentos lá é invadida por um grupo de pessoas, porque estava em falência e tal. Nesse caso aí, eles colocam uma americana, que é para dar aquele confronto cultural. Essa parte, às vezes, é mais interessante do que a parte dos agentes. Só que isso eu já vi em outras séries. Sem contar que os agentes, na série britânica, eles são muito bonzinhos entre eles. Na série francesa, os agentes, eles são amigos, mas eles traem uns aos outros para pegar cliente, para roubar cliente. A série francesa, ela é muito mais in, ela é muito mais descolada do que essa versão inglesa, tá? Essa versão inglesa colocou como novidade um tiozinho lá, que é um ator alcoólatra, que nunca conseguiu nada. Ele parece que está flutuando num outro universo. Ela é simpaticinha, mas se você tem a Netflix e tem a Amazon Prime, perder tempo com a agência da Amazon Prime é quase que um crime. Se você tem a Netflix, assista as quatro temporadas do 10%, do 10%. Porção, sei lá como fala. Se você só tem a Amazon, dá para assistir? É, é simpaticinha, mas se tiver segunda temporada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada na lista dos atores convidados e vou ver só se tiver algum ator que eu ame demais. Porque eu já vi que é cópia e já vi que não acrescentou nada à francesa e o que colocaram de diferente não valeu nada. E vamos comentar, né? Londres tem vários lugares bonitinhos. Eu nunca fui a Paris, mas o visual da série, dos visuais de Paris e das pessoas, não dá para comparar. É muito mais luxuoso, muito mais sofisticado. Eu achei a agência, essa versão inglesa, desnecessária, tá? Se eles tivessem ainda feito uma Kelly McDonald's antipática... Sabe o que eu já falei? Parece que quiseram respeitar demais os artistas. É uma sátira, Deus do céu. Os franceses fizeram isso muito melhor, com mais finesse, elegance. E sátira, mordacidade, coisa que os britânicos levaram um pau aí. Não recomendo a agência se você tem a Netflix e pode assistir a versão francesa, que é muito mais legal, tá? Tchau! 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 Tchau!